Bom, pessoal, e se eu quiser traçar, então, uma reta paralela a exatamente uma distância da reta original? Então, dada uma reta R e uma distância D, traçar uma reta paralela que esteja a uma distância D da reta R. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, nesse caso, é traçar uma reta perpendicular a essa reta que a gente tem. Por que perpendicular? Para que a gente consiga marcar essa distância D corretamente. Se a gente acabar marcando inclinado, a distância efetiva da reta paralela vai ser menor do que a distância D. Então, eu preciso ter uma reta perpendicular na reta D, a reta R, para eu conseguir marcar essa distância corretamente. Então, a gente vai achar a de C3, para a gente traçar uma paralela, a gente vai usar a mediatriz aqui. Então, marcamos o segmento AB e a mediatriz de AB. Traçamos ali o compasso bem aberto para minimizar o erro, o ponto C e D e traçamos a mediatriz do segmento AB. Agora, a gente vai transportar essa distância D. Então, com a ponta C aqui em M, a gente marca a distância e já marquei para cima e para baixo. Então, se eu quiser traçar uma reta tanto para cima quanto uma reta paralela para baixo, eu posso já com essa distância. Então, temos ali o ponto E e F, pelo qual vai passar duas retas paralelas à reta R. Agora, nós precisamos traçar um círculo, porque a gente vai transportar a partir de um ponto dado, a distância ali do ponto O a E, para a nossa direita ali. Então, a gente vai usar um círculo para isso. Eu coloquei a ponta C aqui em E e abri ali para marcar O, e depois só inverti a ponta C aqui em O, o círculo vai passar por E. Temos o ponto G onde intercepta a reta R, o ponto H também onde intercepta a reta R, e agora nós vamos transportar a distância GE para HI, se não me engano. Então, a partir de H, pegamos a distância GE, que é igual à distância GF, e com a ponta C aqui em H, marcamos I e J. Agora, se traçarmos uma reta de EI, ela vai ser paralela à reta R, e se traçarmos uma reta que passa por FJ, ela também será uma reta paralela à reta R. Então, marcamos ali a reta S e a reta T. E aí E aí E aí